Tô aqui no parque do Itaim e eu vou contar pra vocês hoje uma história que fez muito sentido pra mim, que me ajudou bastante e eu também espero que essa história faça bastante sentido pra vocês e que ajudem vocês de alguma forma. Essa história me ajudou tanto no meu período de ceticismo, pré-ceticismo, ceticismo e até quando eu me reespiritualizei, se é que isso é possível uma pessoa se reespiritualizar, o que significa isso, eu posso explicar em outro vídeo. Essa história eu vi, eu conheci essa história a primeira vez através de uma coluna semanal que o Paulo Coelho fazia aos domingos na Folha de São Paulo e essa coluna se chamava Maktub. Depois eu ouvi essa história em outros contextos, em outros locais, mas a primeira vez que eu conheci essa história foi através da coluna do Paulo Coelho Maktub na Folha de São Paulo. E o nome dessa história é Onde Está Deus? Bom, eu nomeei assim, tá, cada um que conta aumenta um ponto, eu não me lembro exatamente o título que o Paulo Coelho colocou lá, eu acredito que ele coletou essa história de um local antigo em um contexto espiritual também, não sei dizer. mas eu coloquei o nome Onde Está Deus? É a história de um rapaz que conheceu um mestre espiritual e começou a pedir para esse mestre fazer dele um discípulo, mas o mestre por vezes dizia que não, que ele ainda não estava preparado, que não ia fazer dele um discípulo ainda que era cedo. Então esse rapaz, vezes que ele encontrava esse mestre, todas as vezes que ele encontrava esse mestre, ele pedia para o mestre fazer dele um discípulo, me deixa ser o seu discípulo e tudo, mas ele nunca foi adotado pelo mestre. Até que o mestre falou para ele, então tá, então você quer ser meu discípulo por quê? Ele falou, não, eu quero saber Onde Está Deus? Eu quero que você me responda essa pergunta, Onde Está Deus? Ele falou, ah, mas antes de você saber a resposta a essa pergunta, então você vai ter que andar comigo durante dois anos. E foi assim, para saber uma resposta a uma pergunta, ele ficou andando com esse mestre durante dois anos e depois de dois anos ele voltou a insistir com o mestre, então mestre, você falou que em dois anos me diria Onde Está Deus? Eu quero saber Onde Está Deus? Eu quero que você me ensine Onde Está Deus? E o mestre falou para ele, então tá bem, você andou comigo durante dois anos e tudo, eu acredito que você já possa ter a sua resposta. E o mestre disse então para ele que, olha, ele não precisava procurar Onde Estava Deus, Deus estava em tudo, estava nas árvores, estava nos pássaros, estava nas pessoas, estava nos animais, estava na floresta, estava no pântano, estava no mar, no rio, em todas as coisas, nas estrelas, no sol, na lua, nos planetas. E o discípulo ficou realmente muito feliz, muito admirado, ele ficou maravilhado, ele ficou em estado de êxtase, em êxtase, quando o mestre disse a ele que Deus estava em tudo, e ele falou que tinha encontrado Deus, que agora ele sabia onde estava Deus, que Deus estava em tudo, e ele saiu tão eufórico e tão feliz, talvez ele não prestou muita atenção as palavras do mestre, eu não sei, mas ele saiu tão feliz, ele foi pulando em direção à cidade, maravilhado, e cantando por todos os lados e áreas, por todos os lugares que ele passava, ele cantava, que agora ele era o homem mais feliz, que ele sabia onde estava Deus, que Deus estava em tudo, que Deus estava na árvore, que Deus estava no passarinho, que Deus estava no cachorro, e ele foi se aproximando da cidade, e quando ele entrou na cidade, perto da feira, ele ouviu a voz de um pastor de elefantes, que vinha avisando, gritando, olha, a manada de elefantes estourou, ela vai invadir a cidade, está vindo aqui perto da feira, saia da frente, saia da frente, e todo mundo correu, mas esse jovem discípulo não, ele tinha certeza, para ele, ele pensou assim, ora, ora, por que eu vou sair da frente, não tem perigo, Deus está em mim, Deus está na manada de elefante, não vai acontecer nada comigo, e ele com esse pensamento incalto, continuou no caminho, e os elefantes vieram e passaram por cima dele, e o esmagaram, e quando ele estava agonizante lá no chão, ele falou que era discípulo de tal mestre, foram chamar o mestre, ele estava agonizante lá na rua, perto da feira, onde os elefantes haviam esmagado, e quando o mestre chegou, ele estava em uma condição muito deplorável, e ele disse assim, ô mestre, você me enganou, você disse que Deus estava em tudo, eu acreditei que estava em mim, estava na manada de elefante, e agora eu estou aqui agonizante, então Deus não estava na manada de elefante, não estava em tudo, como você disse, e o mestre disse a ele, sim, Deus estava em tudo, e você talvez não prestou atenção, ele estava na manada de elefante, estava em você, mas também estava na voz do pastor de elefantes, que deu o aviso, e por que então você não ouviu a voz do pastor de elefantes, e não saiu da frente. Eis o conto, eis a história, quem quiser que conte outra, ou que fique sem nenhum. Eu espero que tenha transmitido alguma mensagem para vocês, nessa história que eu vi em vários contextos diferentes, mas como eu disse, na década de 90, eu li pela primeira vez essa história, no livro, aliás, na coluna semanal do Paulo Coelho, que chama a Mactube, a coluna, é o mesmo nome de um livro que ele tem, chama a Mactube, que saia na Folha de São Paulo. Gratidão por ter ouvido essa história, e por ter assistido esse vídeo. Se gostou, inscreva-se em nosso canal, participe aqui dessa comunidade, e ajude o canal a atingir mil inscritos, divulgando e mandando para os amigos essas mensagens. Gratidão por ter participado, mais uma vez, e forte abraço, até o próximo vídeo.